Aí, gente, o resultado daquela moça lá, eu falei pra ela, mas tenta, né? Você vai conseguir, não é difícil não fazer crochê. Ela não tem um jeito pra isso, não. É a mesma coisa de você não experimentar uma comida e falar, ah, eu não gosto. Você nunca experimentou, era essa. E depois, é igual a mim, gente, a história do cuscuz, né? Eu nunca gostei de, igual a mulher lá do barbante, eu nunca gostei de cuscuz com mistura, eu nunca tinha experimentado, e eu falava, ah, eu não gosto, eu não gosto. Eu nunca tinha experimentado, gente, que coisa feia, né? Não experimenta e já fala que não gosta, isso é muito feio, isso é um horror. Agora, gente, eu aprendi com o meu marido, eu experimentei comer cuscuz com comida, é uma delícia. Entendeu? Hoje a gente faz compra e eu pego cinco milharinas e trago pra casa pra fazer cuscuz. Hoje mesmo tem. Ontem à noite, a gente comeu, ele comeu. Ele que fez a galinha caipira e eu cheguei e fiz o cuscuz, porque ele ama comer com cuscuz. É, não é todo dia não, tá, gente? Mas, vira e mexe, eu tô fazendo cuscuz. Aí eu fiz um cuscuzinho, e ele comeu só cuscuz e a galinha. Ontem eu não comi cuscuz não, mas ele comeu. Então, gente, é aquilo, você tem que testar, tem que experimentar, você tem que tentar, se não, fica difícil, né? Aqui, gente, eu continuo com o branco. Eu tô falando isso, gente, porque eu quero ver você pintar. Entendeu? Quero ver você feliz, assim como eu sou. Não fica só assistindo os vídeos, assiste, mas faz, põe a mão na massa. Aqui é branco puro, tá, gente? Gente, mas eu tô apaixonada pelos meus paninhos, aqueles que eu fiz as barrinhas de crochê. Depois eu vou fazer um vídeo falando de valores, tá, gente? Por quanto que eu venho dos meus panos. Eu tenho bastante encomendas. Eu não tenho mais ainda, porque eu não procuro, gente. As pessoas me encercam no meio do pátio, na empresa, e me pedem. E se eu for procurar encomenda, olha, não dou conta não, gente. Isso aqui é uma fonte de renda, gente, maravilhosa. Aqui é uma fonte de renda na certa. E a venda, assim, é sucesso. Pintura em tecido. Entendeu? Ó, gente, tô fazendo a sombrinha aqui, ó, em volta dos olhinhos. Aqui, ó. Isso aqui eu vou puxar, ó, gente. Tô com a garganta seca, gente. E falando, né, parece que engoliu um rádio ligado, né? Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Ah, gente, desculpa. Bati de novo, é que eu entorto pra pintar, gente, porque se eu tirar daqui, não quero tirar da posição pra não, pra vocês poderem ver, entendeu? Quando eu construir o meu hotelier, eu vou fazer toda, eu vou fazer uma, como é que fala, meu Deus, uma iluminação maravilhosa e fixa, sabe, no lugar, tem bem, coisa bem feita mesmo. Aqui é branco, ó, gente. Preenche bem as sedas, ó, sempre. Aí, amores, voltando lá no assunto da minha pintura no sítio, eu, eu já falei isso aqui no canal, eu sonhava às vezes, gente, com aqueles ramalhete de flores, aquela coisa linda, colorido, sabe, aquelas folhas lindas, eu sonhava, gente. Aí, eu acordava de manhã, dobrava os meus joelhos, eu sempre fui de orar de joelho, gente. Aí, vai ser uma coisa minha, entendeu? Eu não tô, eu não tô falando aqui que Deus só vai ouvir se você tiver de joelho, não é isso, gente, eu tô falando que eu, entendeu? Aí, eu ia fazer minha oração de manhã, eu falava, ai, Jesus, eu quero, eu vou pintar, eu vou pintar daquela mesma forma que eu sonhei, Senhor, eu vou pintar. E hoje, eu consigo pintar, gente, do jeito que eu sonhava, viu? Hoje, eu consigo. Nela, essas coisas todas, não, mas eu consigo, sim. Ó, gente, aqui é branco, tá? Tô amando, gente. A asinha é branca, aqui eu vou fazer um pouquinho de sujeirinha, ó, umas manchinhas, assim, pra não ficar tão brancona. E a manchinha na asa. Pronto, gente, agora eu vou pegar aqui o cor de rosa. Esse aqui é o rosa bebê, cheiroso, cheirinho gostoso. Cheirando tinta, gente. Vou fazer aqui a bochechinha. Dar uma sapatinha. Estraguei várias bochechas, gente. Quando eu ia fazer as bochechas, às vezes eu não tinha um rosa, aí eu pegava o vermelho, só que daí a pitadinha do vermelho ficava muito forte aqui, aí ficava aquela bochecha, né, vermelho. Entendeu? Acho que eu vou... Pensei em passar aqui, gente, ó. Um pouquinho do rosa. Aqui, amores, é o seguinte. Eu vou pegar branco. Começar por aqui. Esse pano de prata aqui já não é dos melhores, tá vendo, gente? Tá dando pra perceber, né? Aquele outro tecido que eu pinto, aquele é perfeito. Aquele lá é da Ingoma Têxtil. Esse aqui é uma outra marca. Eu comprei esse só por causa dessas barrinhas, mas eu não vou comprar mais, porque eu não gostei. Vamos fazer agora o chapéu dela, tá, gente? Passei um pouquinho de branca, agora eu tô passando rosa bebê. Ai, tô me esticando demais. Ai, minha coluna doeu. Esse pano vai ficar muito fofinho, gente. Esse aqui é encomenda, mas... Depois eu vou pintar um casal desse patinho, pra deixar aqui em casa. Toda vez que eu vou falar, eu quero falar casal de sapo. Você já viu, gente? Ó, tá vendo? Agora aqui, ó. Um branco. Um branco. Minhas férias promete, gente. Em setembro... Eu vou ficar de férias, eu vou aproveitar pra colocar minha vida em ordem. Pintar todas as encomendas e mais um pouco. Agora, gente, eu vou pegar aqui, ó... Um pincel um pouco maior. Preencher essa área aqui, ó. Agora eu vou pegar o rosa. Ó, o pincel, ó. Mal lavado, ó. Ficou esverdeado ali. Então... Viva o rosa. Viva o rosa. Viva o rosa. Viva o rosa. Obrigado. Gente, vocês acreditam que eu comprei um carbono preto e ele não risca, gente? Não risca. Ontem eu estava mostrando para o meu marido. Ele não risca. E testei os dois lados, né? Vai que do outro lado ia riscar. Não riscou também. Porque um lado é o avesso, né, gente? Só risca de um lado, né? Mas o negócio veio com problema. Meu Deus do céu, era só o que faltava. Comprar um carbono e não riscar, gente. Fiquei decepcionada. E ajusta o preto. É complicado. Aí eu estou usando o azul. Certo, gente? Agora eu vou pegar aqui o rosa um pouquinho mais claro. Mais claro, não. Mais escuro. Esse aqui é o rosa chá. Cobrir esse carbono é a pior parte. Vou deixar esse risco na minha página, não vocês peguem, tá, gente? Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Peguei muita tinta. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta Amém. Cinquenta minutos já de pintura, gente. Tô pintando sem pressa, gente. Já curra a semana inteira, né? Agora eu vou pegar aqui o branco, ó. Fazer isso aqui. Tchau. 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 Pincel menor, gente, ó. Amém. 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 Aqui, gente, ó, essa fitinha aqui, ó, se você quiser pintar de uma outra cor, fica à vontade, tá? Amém. 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 Tá retocando o branco aqui, gente, ó. Amém. 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 Ela é muito fofinha. E eu fiz essas bolinhas no chapéu dela. Eu vou... Ai, meu Deus do céu. Nossa, parece que eu tô... A cabeça na boa, eu, hein? Peraí, gente. Peraí que eu levantei. Ai, pra pegar um negócio aqui. Acabei me embananando tudo. Peraí um pouquinho. Tenha calma com a Rose, gente. Tenha calma comigo. Tenha paciência comigo. Aqui, amorita, eu vou usar esse glitter prata, tá? E vou fazer assim, quer ver? Espero que dê certo, né, gente? Aqui, ó. Vou pegar o pincel. Só no laço, tá, gente? Isso aqui. Vou usar, gente, isso aqui porque eu compro e deixo aí no uso. Começar a usar essas coisas, essas tintas que eu tenho aí. Não, daqui a pouco vence. Aí, quando secar, vai ficar bem bonito. Eu me arrependi, gente, de não ter feito o lacinho de outra cor. Faça de outra cor aí. Vai ficar mais bonito. Tá? E o brilho vai ser só aí no laço. Ontem eu usei essa, ó, na galinha. Que eu pintei ontem à noite. No meu... Esse aqui é a gripuf, tá vendo? Você passa o ferro depois de seco, a bolinha fica bem gordinha. Agora, amores, eu vou... Mas na próxima o laço eu não vou fazer assim, não. Não gostei, não. Eu preferi que fosse de outra cor. Já falo na hora, né, gente, que não gostei? Sempre eu falo, né? Quando eu gosto da minha pintura, ai, eu amei. Ai, amei. Eu tô amando essa patinha. Só esse detalhe daqui, ó, que eu devia ter feito de outra cor. Depois que secar, quem sabe eu passo uma tinta em cima. Eu sou meia... Meia resolvida. Como diz, né?